Salve, salve, galerinha! Beleza? Estamos de volta com mais um capítulo de Green Hell, pessoal. É, o jogo teve uma atualização aí, né? Tem novos bichos aí. Ainda não encontramos eles, galera. Mas eu sei que dá pra pegar a Tatu com a armadilha. Então nós vamos lá nesse ponto pra pegar a Tatu, ok? E vamos ver se aparece mais alguma coisa aí. Ai, tem que dormir. Esqueci, comer a carne. Papai, uma coisa eu não quero que eu arrumo muito, tá? Ah! Cinco, né? Cinco, né? Três, vinte. Cinco, né? Dois, dezessete. Já foi. Dois, dezessete. Cinco, dezessete. Onde eu tô, véi? Cinco, dezessete. Cinco, dezessete. Salve, salve, galerinha. Beleza? Bem-vindo a mais um capítulo de Green Hell no nosso canal. É, o jogo teve atualização, pessoal. Beleza? Vamos atrás da caça aí do Tatu. Nós estamos exatamente no dia 19. No modo hard, ok? Pra quem vem acompanhando a gente aí. Então nós vamos pegar uma coordenada aqui. Cinquenta e dois. Nós temos que ir na... Cinquenta e três, vinte. Pra cá, ó. Mais ou menos aqui, pessoal. Vamos fazer uma armadilha aqui. Deixa eu ver se eu já tenho ela, né? Pra ser sincero, eu nem sei. A armadilha concorda, ó. Essa aqui que nós vamos fazer. Nós vamos deixar elas aqui. Vamos montar ela. Se a gente tem um espaço aqui. Nós estamos usando de... Dois troncos, pessoal. E logicamente, torcer pra não vir índio aqui perturbar a gente, né? Não, 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 não. E é onde nós colocamos. E perdi. De qualquer forma, vamos fazer aqui. Deixa eu montar ela aqui de novo. Vamos fazer o ramo comprido e depois de... Ramos pequenos, beleza. Beleza. Tem que ir ao ramo por aqui, vai. Ramos pequenos. Vamos fazer o ramo. 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 É. Fui que beado, ele não tem. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora eu tenho a opção de destruir, pessoal, viu? Destroy aqui, ó. Antes não tinha essa opção, olha... Antes do update, beleza? A armadilha é ok, vamos botar uma iscazinha aqui e botamos depois, pessoal, tá? Vamos botar depois e a gente vê o que que deu aí. Deixa eu olhar um pouquinho desses... Spin Forks pesa pra caramba. Ok. Ó, toca aqui, pessoal, ó. Não dá pra passar por aqui. Vamos voltar. Então fica assim, pessoal. Ó, tá armada a armadilha aí. Vamos andar mais um pouco. Depois eu volto aí e ver se a gente pegou o tatu, beleza? Valeu. Fala aí, galera. Voltamos. Olha aí aqui, ó. Ó, tá escuro, ó. Olha o que nós pegamos, galera. Tatuzão. É. Tamo junto no objetivo, hein. Fiz quatro armadilhas. Ó, tem essa daqui. Deixa eu ver. Ó, essa aqui tá montada ainda. Nossa, pegamos uma aranha, galera. Aqui, ó. Caraca. Pegamos uma aranha. Ai, ai, ai. Sai daqui, índio. Miserável. Sai daqui, índio. Miserável. Volta. Volta, índio. Cadê o índio? Vem cá, meu tatu. Vem, índio. Vem. Corre, não. O tatu aqui é meu, rapaz. Ó, cozinhou. Fica aqui. Deixa o índio lá. Cadê o índio? Ah, peguei tatu, galera. Que massa. Ih, que eu peguei uma armadeira aqui, ó. Vem, índio. 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 Ah, vacilei, né? Vem, índio. Toma a testa. Ah, vacilei, mas peguei. Rapaz, meu tatu aqui. O cara quer roubar meu tatu. Vê se pode, meu Deus. É ruim, hein? É ruim, hein? Tatuzinho, galera. Olha lá. Hoje tem janta, hein? Hoje tem janta, hein? Filé mignon, hein? É, galera. Muito show. A carne não consegui pegar. O principal. Tirar essa daqui. Tirar essa daqui. Voltar essa pra cá. Aí, ó. Carninha de tatu crua. Não precisa de colocar isca, galera, tá? Eu armei sem isca aqui e passou. Só pra vocês ficarem sabendo aí. Ó, eu montei essa daqui de jaula. Ah, lá. Peguei um rato. Peguei um aranha, um rato e um tatu, galera. É, vamos comer, hein? Nado, vou montar isca de novo aqui. Eu sei que eu tô ferido ali. Vamos acertar. Que legal. Eu quero ver o tamanduá. A anta. Jabuti. Isso eu não vi ainda. Mas show de bola. Vamos lá pra baixo lá. Vamos se curar. Essa é a intenção, pessoal. Pegar o tatu, hein? A pena que foi de noite, mas funcionou. Vamos acender a nossa fogueira, que eu não sei como é que ela tá. Vamos botar a carne de tatu pra assar. Comer tatu é bom, galera. Primeiro deixa eu só ver meus cortes aqui. Pra me infeccionar, né? Isso não me complica. Sai daí. Eu tô sem minhas plantinhas, pessoal. Tem que arrumar mais, hein? Pra passar um corte, acho que foi dois. Foram dois, ó. Cizinho de carne cera, vou te falar. É, o jogo já tá com uns barulhos estranhos, pessoal. Uns barulhinhos mais estranhos aí. Uns bichos diferentes. Com a atualização, com a pequena atualização que teve. Vai vir mais coisa por aí, pessoal. Acompanha aí, fica com a gente aí, que é sucesso. Vamos comer aqui mais um, ó. Vamos laçar a carne ali. Vamos beber um arvinho aqui. Já vamos deixar assado aqui um tucunaré, uma piranha e outra piranha. É, aqui a comida aqui não falta não, né? Porque é modo hard não, pessoal. Aqui se você jogar com inteligência aqui, ó. Só os índios mesmo que perturba. Entendeu? Realmente os índios aqui são chatos. Mas dá pra matar rapidinho, ó. Passar essa carninha aqui pra dar o save. A gente encerra o vídeo por hoje. Se você puder, se inscrever no nosso canal, curte. Logicamente, deixe o like. O seu comentário é o principal, pessoal. Carninha, ó lá. Carninha, card armadilho. Ah, pra mim é tatu, rapaz. Filé mignon desse. Muito legal, pessoal. Prontinho, a janta tá feita. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Valeu por ter curtido com a gente aí. A caça ao tatu, hein? Funcionou, hein? Valeu.